Sem dúvidas, o que acontece, essa vacina acaba sendo a famosa duas em um, apesar de serem direcionadas para o mesmo, vamos chamar assim, patógeno, micro-organismo, etc., mas elas, na verdade, contêm componentes antigênicos diferentes, então o que acontece, a vacina bivalente tem uma parte dos antígenos que vão gerar anticorpos, através desse sistema do RNA mensageiro, para a cepa original de Wuhan, que é a cepa que começou toda a pandemia. E uma outra parte, que eu chamaria praticamente de uma segunda vacina que está junto, é a cepa que hoje circula em 99,9% do mundo inteiro, que é a Omicron. E aí a gente tem, na verdade, essas vacinas, uma parte delas tem a Wuhan com a Omicron, chamada BA1, e a outro tipo de vacina tem a Wuhan com a chamada Omicron BA4 barra 5. Então, na verdade, a gente tem, na verdade, duas vacinas bivalentes, de certa maneira, visando a mesma coisa, né, cepa de Wuhan e o que a gente chama de subsepas da Omicron. É por isso que acaba dando um pouco mais, realmente, para algumas pessoas, pode dar um pouquinho mais de efeitos adversos, do ponto de vista de, às vezes, um cansaço, uma febrezinha, um mal-estar no corpo, mas isso é transitório e o benefício é a longo prazo. Então, a gente tem que estar sempre pensando que vacina é algo que não se mede naquele momento. A gente tem uma proteção que é importante, que é essa mistura de vacinas, de componentes e de metodologias diferentes. Isso tudo acaba facilitando que o organismo fique mais atento com a Covid-19.